E aí galera, tudo bem com vocês? Pra mais um vídeo das abelhas sem ferrão Hoje a gente vai fazer aí uma casa para abelhas solitárias Essa madeira estava na casa da minha avó Ela já está bem danificada Ela fez a doação pra mim poder fazer esse vídeo aí pra vocês Já vou pedir pra vocês aí, deixa seu like Compartilha bastante Que isso ajuda muito no crescimento do canal Bora pro vídeo? Solta a vinheta! Prontinho, efetuamos aí o corte Eu sempre corto aí com 30 a 40 centímetros Esse daqui deu 37, tá perfeito Agora a gente vai pra segunda parte Bom galera, a gente deu aqui uma pequena lixada aqui na parte de cima E agora a gente vai fazer os furos Aí vocês vão fazer aqui uma marcação Pra não ter problema de bazar Então a gente fez aqui vários furos Com essa daqui de 3 oitavos E agora a gente vai utilizar essa daqui de meia O cara vai fazer mais furos aqui também Bom galera, todos os furos foram feitos Tudo ok Ficou um pequeno e um grande E agora a gente vai escolher um local Pra deixar aí Aí quando as abelhas chegarem eu mostro pra vocês Aqui embaixo, ó Tem uma abelha solitária Ela já ocupou aqui o espaço Eu vou pegar minha câmera endoscópica E vou filmar ela lá dentro Pra vocês verem Então galera, a gente vai utilizar aqui a câmera endoscópica Bom galera, eu consegui filmar essa abelha solitária A Sentry Analyze Ela é conhecida como abelha coletora de óleo Eu vou mostrar pra você a filmagem que eu fiz ela do lado de fora Com algumas fotos E também da outra caixa Que eu tenho aquela abelha verde Que é conhecida como abelha das orquídeas Que logo em seguida depois eu já vou mostrar pra vocês Já vou pedir aí pra vocês também Se inscrevam no canal Deixa seu like Compartilhe bastante Que isso ajuda no crescimento do canal Eu tenho muita sorte de ter conseguido filmar essa abelha aqui Que ela é bem chatinha aqui na minha região É difícil da gente encontrar ela Além do tronco que eu gosto de furar Pra auxiliar na reprodução das abelhas solitárias Eu tenho essa caixinha aqui, ó É uma caixinha bem pequena Que todo ano uma abelha solitária vem aqui pra fazer a sua reprodução Ela tá lá dentro Eu vou filmar pra mostrar aí pra vocês Eu vou mostrar aí pra vocês também a abelha verde, né? Mais conhecida como abelha das orquídeas Imagina uma comé inteira de abelha dessa cor Até fica muito legal, né? Uma comé de abelha verde Esses três potes que tá aparecendo aí, ó Essa aí é do ano passado, né? Eu utilizo essa caixa todo ano E todo ano tem abelha solitária Aí nessa parte de baixo aí, ó É na onde ela tá fazendo, né? Logo logo ela já vai botar o ovo lá E já vai fechar Eu vou mostrar pra vocês novamente a abelha solitária sentry analysis Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com ela E logo mais eu volto com a abelha das orquídeas Como vocês podem observar no primeiro buraco ela já fechou, ó E logo em cima, ó E logo em cima, ó Esse não tem nada, né? E nesse outro, ó Já tem mais uma abelha solitária, ó Ai que top Então já tem duas casas naquele tronco que eu fiz os furos Assim que atinge 50 dias Os potes, eles eclodem, né? E sai uma nova abelha solitária para um novo ciclo Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Vou pedir pra vocês se inscrevam no canal Deixem seu like e compartilhem bastante Que isso ajuda muito no crescimento do canal Valeu e até o próximo vídeo Acabou